Eita Deus, agora eu já estou aqui nas dunas do Mundaú, olha só que maravilha esse visual E o Mundaú, essa é a criação do nosso Deus Todo-Poderoso, Ele que reina para todos sempre, essa é uma das grandes maravilhas que nosso Deus criou aqui nessa terra, essa localidade maravilhosa, Baia de Mundaú